Só quem é patrão Joga a nota de 100 reais pra cima e vai Isso é bailão do Robinson É o kit, é o kit, é o kit do patrão Te contei não, te contei não, te contei não É o kit, é o kit, é o kit do patrão Te contei não, te contei não, te contei não Pega a garrafa de uísque, joga um batidão Chama as meninas, você é patrão Pega a garrafa de uísque, joga um batidão Chama as meninas, você é patrão E joga a nota de 100, porque elas vêm Joga a nota de 100, porque elas vêm Você tá ligado, sabe como é Eu faço dinheiro, dinheiro chama a mulher É ostentação, isso que me convém Não joga a nota de 10 Só joga a nota de 100 Joga a nota de 100, porque elas vêm Olha o camarote do patrão Olha o camarote do patrão O camarote da ostentação Só rola whisky, fleca e leio É o kit, é o kit, é o kit do patrão Te contei não, te contei não, te contei não Pega a garrafa de uísque, joga um batidão Chama as meninas, você é patrão Pega a garrafa de uísque, joga um batidão Chama as meninas, você é patrão Joga a nota de 100, porque elas vêm Joga a nota de 100, porque elas vêm Você tá ligado, sabe como é Eu faço dinheiro, dinheiro chama a mulher É ostentação, isso que me convém Não joga a nota de 100, só joga a nota de 100 Eu disse, joga a nota de 100, porque elas vêm Joga a nota de 100, porque elas vêm Joga a nota de 100, porque elas vêm Joga a nota de 100, porque elas vêm